Olá, bom dia e a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, estamos iniciando mais uma edição do estudo das lições da Escola Bíblica Dominical. E desta feita nós estamos iniciando aqui a lição de número 2, que tem por título a inspiração divina da Bíblia. Os irmãos Sábios, neste semestre, estamos estudando a supremacia das Escrituras, então um tema bem pugente, um tema que chama a atenção mesmo na leitura da Bíblia. Nós estamos aqui com o pastor e professor Isidro, que é o nosso ministrador da lição, e vou passar para ele fazer uma oração, e assim já damos continuidade no estudo. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor Jesus, queridos, mais uma vez é um prazer, vamos orar. Pai de amor, suplicamos a Tua bênção, a Tua graça na administração desta lição. Usa, Senhor, esta lição para edificar, consolar, nos instruir, nos fazer cada vez mais, ó Pai, compreendido, entendido mais e mais na Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos, o texto da lição de hoje encontra-se em dois livros do Novo Testamento. Primeiramente, 2 Timóteo 3, capítulo 3, 14 a 17. Em seguida, 2 Pedro, a carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21. Então, repetindo, 2 Timóteo 3, 14 a 17, e depois para 2 Pedro 1, versículos 19 a 21. Muito bem, então o pastor Isidro já vai lendo o textuário e assim dando sequência já aos estudos. Muito bem, meus irmãos, meus irmãos, o textuário se encontra na segunda epístola, apóstolo Paulo, a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz Toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A verdade de prática diz, a inspiração da Bíblia sagrada é divina, verbal e plenária, portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. Muito bem, a leitura bioclássica, como já foi dito aí, está situada, primeiramente, 2 Timóteo 3, verso 14 e diante. Versículo 14 diz, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Agora, pulemos para a segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19, que diz, E temos, muito firme, a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Graças a Deus. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, a lição de hoje, o tema, como nós já vimos, é a inspiração divina da Bíblia. E a lição está dividida em três tópicos. O primeiro tópico é a doutrina da inspiração bíblica, conforme está aí em tela. O segundo tópico é a inspiração divina e os autores da Bíblia. E o terceiro tópico tem como assunto o Espírito Santo e a Bíblia. Passemos agora para os objetivos da lição, que são em número de três. O senhor pode citar para nós? Qual é o seu objetivo da lição? Os objetivos da lição aqui, estou procurando aqui, meu pastor. O objetivo da lição está lá. Refletir que a própria Bíblia reivindica sua inspiração divina. Três. Evidenciar que as limitações humanas não anulam a inspiração divina da Bíblia. E o terceiro, explicar que o Espírito Santo atua na regeneração e iluminação do pecador, e por isso nos ajuda a compreender as escrituras. Muito bem. Então vimos aí os três objetivos da lição, né? E os três tópicos. Os tópicos irão, de fato, responder a cada um desses pontos. Passemos agora para a introdução da lição, propriamente dita, né? E eu vou ler a introdução, que diz o seguinte. A inspiração divina das escrituras, está em tela, está ali vermelho, foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade. Aí nós destacamos de azul. Nesta lição, veremos que a inspiração da Bíblia é divina, verbal e plenária. Nesse sentido, a Bíblia Sagrada é para o crente, para o salvo, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Professor Silas, qual é a sua observação? Muito bem, é uma pequena observação, que sendo a Bíblia inspirada, né? Pelo Espírito Santo, logo, ela é genuína, verdadeira palavra de Deus, né? Maravilha. Ela é direcionada para o homem, óbvio, né? E o importante, meus irmãos, é que é a revelação de Deus para a humanidade para todas as gerações. Muito bem. Vai gerações, vem gerações e a palavra permanece, é a mesma palavra. Graças a Deus. Muito bem. Irmãs, irmãos, vimos na lição número 1, né? A lição 1ª, lá nós estudamos o quê? Estudamos sobre a origem, né? Da Bíblia e sobre a revelação divina. Vimos também na lição 1, as evidências da autenticidade da Bíblia e a mensagem da Bíblia. Como eu disse na aula passada, as três lições, elas, uma complementa a outra, né, professor? Sim, por exemplo. E a de hoje vai trazer mais luz, cujo tema, como nós já vimos, é a inspiração divina da Bíblia. Agora passemos para o tópico 1, que tem como assunto a doutrina da inspiração bíblica. E o item 1 traz o seguinte ponto, a inspiração bíblica é divina. Professor, o seu poder para nós? Vamos lá então ver, ponto 1, item 1, ponto 1, item 1, que diz o seguinte, a inspiração bíblica é divina. Nas páginas do Antigo Testamento, a expressão assim diz o Senhor e similares são usadas mais de 3.800 vezes. Ao receber a revelação no monte Sinai, Moisés escreveu, todas as palavras do Senhor. Jeremias foi advertido, não esqueças nenhuma palavra. No texto do Novo Testamento, Paulo diz que usava as palavras que o Espírito Santo ensina, dizia ele, né? João assegura que o Senhor lhes revelou coisas que brevemente devem acontecer. E o Senhor Jesus asseverou que até os sinais diacríticos do texto hebraico eram inspirados. Ele diz, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei. Assim sendo, as escrituras reivindicam que a mensagem da Bíblia veio da parte de Deus. Muito bem, professor. E aí, quais são as suas observações sobre esse ponto? Desde as primeiras palavras e o assentamento gráfico propriamente dito, nos rolos, nas agilhas, desde o início lá, nas palavras escritas, os gráficos escritos mesmo, isto é, as escrituras sempre traduziam o que Deus queria e quer falar para com os homens. Mesmo de uma maneira mais rude, lá nos princípios, né? Exalando do próprio Deus, desde sempre, a inspiração divina, né? Sendo a verdadeira sem erros e infalível. Muito bem. Que vem da parte de Deus, né? Maravilha. Interessante, viu, minhas irmãs e minhas irmãs, conforme o professor Cílio falou, é importante que nós atentemos para um detalhe. Com o avanço do liberalismo teológico, isso começou a partir do século XIX e aprofundou-se do século XX, com o avanço do liberalismo teológico em faculdades e seminários, né? Que outrora defendiam a inspiração divina, né? Nunca se fez tão necessário o estudo sobre a inspiração divina da Bíblia. Por quê? Porque o liberalismo teológico foi uma corrente, é uma corrente teológica que nega que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, as lições desse trimestre veio, né? No momento certo. E aí, dentro desse ponto sobre a inspiração bíblica, observem, vimos na lição 1 que Deus se fez conhecer a humanidade por meio, primeiro, da revelação geral, né? E depois, pela revelação especial, a Bíblia e o seu filho que veio ao mundo. A inspiração das escrituras, portanto, diz respeito a quê? Ao registro, observem, ou à escrita da revelação divina. Não é? Da pessoa de Jesus e etc. A nossa declaração de fé, que norteia a nossa fala teológica, conforme a Bíblia, a declaração de fé de Deus, diz o seguinte, né? Diz que, professa que todos os livros da Bíblia foram produzidos sob a inspiração divina. E reitera que as escrituras sagradas são de origem 100% divina. Ok, professor? Perfeitamente. Então, vimos aí o item 1 sobre a inspiração bíblica. Agora, passemos para o item 2, que tem como, esse ponto tem como assunto, a inspiração bíblica é verbal. Primeiro, vimos que a inspiração bíblica é divina, ela é oriunda do próprio Deus, o Espírito Santo inspirou. Agora, iremos ver de que forma foi isso. E aí vem 2, a inspiração bíblica é verbal. Vejamos, conforme está em tela. Ratificamos, está bem grefada em tela, que a Bíblia é divinamente inspirada. Essa tradução vem do grego teopeneustos, que significa literalmente soprada por Deus. Desse modo, a inspiração é chamada de verbal. Por quê? Porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. Aí tem diversas referências, não é? Porém, aí está de vermelho em tela, para fixar bem, os autores bíblicos, ou os escritores, não foram usados automaticamente como se escrevessem um ditado. Eles foram instrumentos de Deus. E cada qual, com a sua própria personalidade e talento, escreveram, né? Inspirados pelo Espírito Santo, conforme segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Aí, fechando de verde em tela, essa ação divina, observem as minhas irmãs e meus irmãos, foi tão intensa que todas as palavras registradas na Bíblia eram, exatamente, são, exatamente, as que Deus queria ver empregadas nas escrituras. Professor Silas, sua observação. Bom, aqui está bem claro esse texto aqui, né? Inspiração no sentido literal, como o irmão falou aí, é o ar sendo introduzido para dentro dos pulmões. Isso. Vamos dizer uma palavra, assim, bem compreensível, né? Só que no caso das escrituras, né? Esse ar, digamos assim, né? Vamos dizer assim, né? Foi inspirado, foi soprado por Deus dentro dos escritores sagrados. Isso. Para receber a mensagem de Deus, né? A mensagem de Deus. Transformada na palavra de Deus, escritura. Vale dizer, como o irmão leu aí, que não foram textos ditados aos escritores. Muito bem. Porque cada um tinha a sua escritura. Apesar de falar que a inspiração foi verbal, porque saiu de Deus, né? Então, é o verbo, assim, a palavra transformada, né? Isso, muito bem. É interessante, professor Cílio, que existem algumas teorias sobre esse ponto da inspiração. Vejamos, queridas irmãs e irmãos, nós refutamos veementemente a teoria da inspiração por ditado, que ensina que o texto bíblico foi ditado de forma mecânica e gradual, sem levar em conta as particularidades de cada escritor. Também refutamos a teoria da intuição, teoria essa que ensina ser os autores da Bíblia possuidores de genialidade religiosa para redigir documentos sagrados. Continuando, também refutamos a teoria da iluminação, teoria essa que diz que a inspiração é apenas uma influência divina na assimilação religiosa. E, por último, também refutamos a teoria da inspiração dinâmica. Esta diz que Deus não inspirou os vocábulos a ser grafados, mas apenas os pensamentos ou as ideias. Fechando, essa teoria faz com que a razão humana seja intérprete do divino. Conforme a nossa declaração de fé, que nós aqui estamos bastante enfatizando, ela diz o seguinte, que toda a escritura foi respirada ou soprada por Deus, o que a distingue de qualquer outra literatura, manifestando assim o seu caráter sui generis. Então, nós cremos na inspiração bíblica e verbal. O que passa disso é meramente especulação. Certo, professor? Positivo. Isso mesmo, eu não tenho o que falar isso aí, né? Maravilha. Queridas e queridos, estamos aí no tópico 1. O tópico 1 tem como tema, assunto, né? A doutrina da inspiração bíblica. Aí vimos, né? 1.1, a inspiração bíblica, ela é divina. 1.2, a inspiração bíblica, ela é verbal. Ela é plena, não é? Como nós sabemos, como nós já acabamos de estudar. E agora, vejamos que, em terceiro lugar, além de ser divina, além de ser verbal, a inspiração bíblica, ela é o quê? Plenária. O que isso significa, professor? O senhor pode lembrar nós? Vamos lá, então. A inspiração bíblica é plenária. A inspiração bíblica também é plenária, isto é, a inspiração é total, completa, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Paulo afirma que toda a escritura é inspirada. A gente morre, não é? 3.16. Isso. Segundo Timóteo. Nossa Declaração de Fé professa que a inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado, tendo todo o mesmo grau de inspiração e autoridade. Significa que nenhum texto deve ser desprezado. Só por aqui, professor, deixa aí tela, por favor. Observe, minhas irmãs, que nós grifamos, nós marcamos de vermelho. Isso significa, né, professor, que nenhum texto deve ser desprezado. Verdade. A Bíblia é 100% a palavra de Deus. Professor, está de tela azul? Vamos lá, queridos irmãos, vamos continuar a leitura? Então, bem. Aos romanos lemos que tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito. Nesse aspecto, ratificamos que a Bíblia não apenas contém ou torna-se a palavra de Deus, mas, sobretudo, ela é a inspirada palavra de Deus, plena, sem erro e sem falha. Professor, aí, vamos ver, vamos citar, vamos focar, vamos, digamos assim, rever esse ponto, essa pátria. Então, nesse aspecto, ratifica a Bíblia não apenas contém ou torna-se a palavra, mas, ela é o que? Ela é o que? É a inspirada por Deus, Espírito Santo. Em outras palavras, ela é 100% a palavra de Deus. Suas observações, sobre o seu ponto. Professor, na realidade, a Bíblia, propriamente dita, né, isto é, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, né, Apocalipse, segue a mesma inspiração. Muito bem. Portanto, é o que o próprio apóstolo Paulo ratifica lá, e confirmado lá em Timóteo, toda a Escritura é inspirada, né. Nas Escrituras não existe, nas Escrituras não existe, para livros ou porção da palavra de Deus, textos mais inspirados ou menos inspirados. Digamos que o grau de inspiração é o mesmo para toda a Escritura. Então, nós não vamos manifestar aqui um grau. Não, este texto aqui é desprezível. De Gênesis e Apocalipse é 100%. Deixa eu falar um negócio aqui, até genealogia, pastor. Não, tudo, tudo, tudo. A genealogia, que fala aqueles nomes, que é letal, é tudo inspirado por Deus. Tudo foi inspirado e com objetivo. Tem um objetivo. Eu quero fazer uma observação aqui, viu, meus irmãos, sobre esse item, esse ponto, ponto 3, do tópico 1, né, sobre essa inspiração bíblica plenária. Apenas eu quero dizer o seguinte, meus irmãos e meus irmãos, o Espírito Santo, observe, não somente dirigia os pensamentos ou conceitos dos escritores, como também supervisionava a seleção das palavras para a totalidade do texto. Desde o primeiro versículo de Gênesis até o último versículo do Apocalipse, a palavra de Deus é 100% inspirada, né, 100% é a palavra de Deus para todos nós. Amém? O senhor pode aí ler para nós, introduzir, fazer aí a síntese ou sinopse, como está aí na revista? A sinopse diz o seguinte, a Bíblia é inspirada a palavra de Deus. A Bíblia é inspirada a palavra de Deus. Seus autores escreveram inspirado pelo Espírito Santo e os seus livros têm o mesmo grau de autoridade. Então, vimos aí, né, a síntese aí vai corroborar, obviamente, o que os três pontos afirmaram sobre a Bíblia é sagrada. Lógico que as próximas lições vai jogar mais luz sobre esse tema. Então, aqui, cada lição, uma vai complementando a outra. Há uma concatenação de ideias. Vai acrescentando um ensino. Isso, muito bem. Ok, passemos agora para o segundo tópico, que tem como assunto, inspiração divina e os autores da Bíblia. Conforme está em tela, 2.1, a inspiração dos autores. Vamos ver aí na tela, observa aí, não é? Está em tela aí, a inspiração dos autores. O Espírito Santo, como nós já falamos, já até tocamos no item, no tópico anterior, né, garantiu a liberdade dos escritores bíblicos, conforme a capacidade de cada um. Portanto, né, de vermelho aí, para marcar bem, portanto, observem as irmãs e meus irmãos, a Bíblia possui, possui o quê? Particularidades, quanto, vejamos, observem, quanto a quê? Quanto ao gênero literário, quanto à gramática, quanto a vocabulários e outros pontos. Apesar disso, os autores, observem, não se tornaram intérprete do divino. Isso porque Deus não inspirou aos escritores apenas os pensamentos ou as ideias. E aí, de azul, nós fechamos o ponto 1. O Espírito Santo, olha o detalhe aí, meus irmãos e minhas irmãs, inspirou cada uma das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina, confirmando aí, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 10 e 11. Professor Silas, suas observações. Bom, na realidade, pastor, os escritores da Bíblia, mesmo tendo liberdade, houve pluralidade quanto ao gênero literário. Sim, muito bem. As mensagens de Deus formaram as escrituras, exatamente o que Deus queria falar e transmitir aos homens a sua revelação. Muito bem. Isso é independente, pastor, de quem era a pessoa, independente da personalidade, mas o que Deus queria transmitir, foi transmitido. Muito bem. E o interessante, Silas, minhas irmãs e meus irmãos, observe, o que diferencia a Bíblia de todos os demais livros do mundo é a sua inspiração divina. É a sua inspiração divina. Agora, um detalhe, antes de nós fazermos alguma observação sobre o ponto 1 do tópico 2. Observe, por ser um livro imparcial, a escritura, a Bíblia Sagrada, também registra os erros de muitos de seus personagens. Tais como as mentiras de Abraão e de Isaac, o pecado de Davi, não é isso? A forma como Pedro mentiu, negou Jesus. Agora, por que contém esses relatos na Bíblia? Observe, porém, é necessário, faz necessário avaliar o contexto para não incorrer na interpretação e invocar daquilo que a Bíblia não diz para se obedecer. Então, o registro foi inspirado. Foi inspirado. Mas por que Deus permitiu que esse rei fosse deixado? Para mostrar para nós que Deus, que foram seres humanos, que a Bíblia trata de seres humanos, e que, através disso, nós precisamos entender que não somos perfeitos. O registro foi inspirado. Muito bem. Agora, passemos à inspiração dos autores. Detalhe, embora cada autor fizesse uso de estilo literário próprio, a escritura, não esqueçamos. É de inteira criação divina. Tudo foi registrado segundo as ordens especiais do Espírito Santo, quanto ao conteúdo, vocabulário e estilo. O Espírito Santo, observe, enfatizando aqui, importante, não ditava as palavras, mas guiava o escritor para que este livremente escolhesse o quê? As palavras que realmente expressavam a mensagem de Deus. Então, o escritor, ele usou palavras do vocabulário normal. Aquelas palavras que ele mais entendia que se encaixava. Porém, tudo foi guiado, dirigido pelo Espírito Santo. Não é, professor? Perfeitamente. Muito bem. Agora, passemos para ponto 2, do tópico 2. O tópico 2 fala da inspiração divina e os autores da Bíblia. Vimos que a inspiração dos autores. Agora, vejamos 2.2. As limitações dos autores. O senhor pode ir para nós, professor? Vamos lá, então. Diz assim as limitações dos autores. Os escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia eram pessoas assim como nós, infinadas, mesmas paixões e falhas. Moisés, por exemplo, mesmo sendo autor do Pentateuco, foi impedido de entrar na Terra Prometida, porquanto transgrediria contra o Senhor no deserto. Só um pouquinho, professor. Deixa em tela, observe. Então, Moisés, lindo, né? Sim, então, Deus, né? Deus, lá está o registro do porquê que ele não entrou. Então, o registro foi inspirado. E porquê que Deus permitiu que isso fosse registrado? Porquê que Deus permitiu que a história caótica de Davi do seu pecado fosse registrada? Porquê que Deus permitiu que a mentira de Abraão... Primeiro, o registro é inspirado. E Deus permitiu por quê? Para que nós tirássemos as lições para não cometermos os mesmos. Conte o meu, professor, por favor. Então, ele foi impedido de entrar na Terra Prometida, portanto, transgrediria contra o Senhor no deserto de Zim. Entretanto, nenhum texto das Escrituras, quanto à sua inspiração e veracidade, está condicionado às limitações de seus autores humanos. Maravilha, professor. Na verdade, pastor, os escritores mesmo... Aliás, o segundo ponto, os escritores da Bíblia eram homens comuns, naturais e de diversos níveis culturais e sociais. Porém, a inspiração divina não se detém e não se condiciona diante das limitações humanas. Porque na inspiração, Deus vai capacitar ele para escrever. Como diz aqui o nosso comentarista, que é a influência sobrenatural do Espírito Santo, só porque capacita os homens para escrever aquilo que Deus quer transmitir. Podemos dizer, então, professor, e minhas irmãs e meus irmãos, que no registro dessa Escritura, só para dar mais luz ao que nós estamos estudando, os autores humanos, lógico, seres humanos como nós, escreveram com tal liberdade a ponto de deixar evidências de suas características o quê? Humanas e pessoais. Sim, pessoais. Ok? Todavia, detalhe, estes autores não cometeram erros enquanto estavam na tarefa de escrever. não lhes foi permitido agir à parte ou ao contrário da mente precisa de Deus. Eles foram literalmente movidos, guiados pelo Espírito Santo. Pura verdade. Agora, minhas irmãs e meus irmãos, vivemos numa sociedade onde, infelizmente, muitos mineiam suas cabeças desdenhando a Palavra de Deus, desdenhando os escritos bíblicos. Mas, na medida das lições, nós vamos ver que nenhum livro jamais se compara à Palavra de Deus. Por isso que ela é 100% inspirada e plena e plena, né? Amém? Vamos lá. O item 3 do tópico 2, estamos no tópico 2, Inspiração Divina e os Autores da Bíblia. O item 3 vai falar dos diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Eu vou ler aqui, conforme está a tela. Vamos lá. Item 3. Aí, ó. Aí, ó. Cada autor fez uso de gêneros literários distintos. Tais como aí, ó. De vermelho, ó. Narrativa. Isso nós encontramos primeiro no primeiro livro, primeiro e segundo livro de Samuel. Poesia, o livro dos Salmos, né? É um livro que está cheio de poesia. Usou também, né? É do jeito que terá provérbios, que eu digo, o próprio livro chamado de provérbios, e etc. Aí nós grifamos, autores sagrados também fizeram uso de figuras de linguagem, tais como o emprego de parábolas e enigma, tá aí as referências. alegorias, hipérboles, né? Que é a linguagem que aumenta em demasia certas... A história, mas que tem um sentido. Metáforas e símiles, vocabulário simples ou rebuscado, a depender do grau de instrução do autor. Isso denota o quê? Enchei em tela, que o escritor humano, ele usou da gramática de sua época. Né, professor? E aí, de azul fechando, o emprego dos recursos literários evidencia a cultura do escritor, mas em hipótese alguma invalida a inspiração da palavra de Deus. Quer ver um exemplo? Amós, em seu livro, ele fala, né? Amós, de acordo com o contexto, ele era um homem do campo. Lá ele fala de cicômero, que é uvas bravas. Lá ele fala, ele cita diversas situações do campo, mas tudo aquilo foi inspirado pelo Espírito Santo para transmitir algo para o povo entender na sua cultura, na sua linguagem ou no seu entendimento da época. Professor, sua observação. Bom, pastor, no terceiro ponto aqui, que o povo está falando sobre o terceiro ponto, né? Isso. As diferentes literaturas e figuras, assim, esse que o povo está falando, esse que o povo está falando, como dissemos assim, uma inspiração divina está acima de qualquer limitação humana. Quando Deus quer se revelar, não há obstáculo, independentemente do grau de cultura, escolaridade, né, pastor? Para ser mais claro, a inspiração divina fez esse autor usar a pluralidade de gênero literário, Nós temos poesias, temos verba, como ele falou, etc. Até para melhor compreensão, até a inspiração para melhor compreensão da palavra de Deus como metáfora, etc. Então, é Deus usando, inspirando os autores a se revelar a maneira mais, assim, compreensível possível para o leitor da Bíblia. Muito bem. Um detalhe interessante, aí denota, né, ou deixa clara a necessidade de quem prega, de quem ensina, é, interpretar corretamente a Bíblia, E aí vem um detalhe, ó, saber como atua um determinado gênero literário também pode nos ajudar a evitar fazer uma interpretação errônea do texto. Portanto, minhas irmãs e meus irmãos, o estudante das escrituras, pregador, ensinador, estudante, seja quem for, não pode negligenciar a abordagem literária da Bíblia. As narrativas, por exemplo, existem ns narrativas, elas podem ensinar explícita ou implicitamente. Cabe ao intérprete, cabe àquele que lê, que estuda a Bíblia, por meio das regras da hermenêutica, que é a arte de interpretação, e da iluminação do Espírito Santo, distinguir a presença ou não de princípio doutrinário a ser seguido pela igreja. Então, é curioso. O negócio de abrir a Bíblia e lendo, já aplicando para os dias atuais, vamos ter muito cuidado. Aqui, para nós, nós vamos ter uma lição, viu, professor? Específica, que é a lição número 5, e é como ler as escrituras. Breve chegaremos lá. Vamos continuar? Professor, qual é a síntese do tópico? Aliás, ainda tem um tópico. Tem um tópico, já aumentou. Isso, 2.4, né? Como interessa, que estava inspirado. É, que estava inspirado, né? 2.4 vai tratar do quê, professor? A linguagem, o senso comum. E o que é isso, professor? Se pode ler para nós. Então, na descrição de fenômenos científicos, por exemplo, os autores sagrados usaram a fraseologia comum e popular. Para citar um dos casos a descrever a herança dos rubenitas, também dos gaditas, e a meia tribo de Manassésia. José fez alusão ao nascer do sol, né? E na batalha contra os amorreus, ele registrou, o sol parou. Essa linguagem não ignora os fundamentos científicos, nem desacredita a inspiração da palavra de Deus. Apenas busca alcançar a compreensão de todos. Foi a palavra... Maravilha. Qual a compreensão, né? O que é que eu sou? É... Ó, pastor. Deus outorgou aos escritores sagrados, na inspiração, um senso comum de linguagem para traduzir os fenômenos que precisavam de explicação científica para entender. Sim. Então, já pensou se José fosse explicar, olha, existe um óbito da Terra, e vai... Não, então ele já falou diretamente, para sol. O sol parou, né? Ali naquela batalha, né? Então, não havia necessidade, naquele momento, naquela inspiração, fazer uma explicação científica do registro, né? Não entender. Como, por exemplo, maior temos a expressão do que diz... Do que é... O sol se deteve e a lua parou. Isso. O que, de fato, aconteceu. Aconteceu. Mas, de uma maneira, que se for fazer uma explicação científica, vai dar um detalhe. E ele aqui, ele não desfez a ciência. Não. No momento, ele usou aquela linguagem para dar compreensão naquele momento, naquela época, naquele instante. Muito bem. Que aconteciam os fatos. Que aconteciam os fatos. Professor, meus irmãos e minhas irmãs, o senso comum, essa linguagem do senso comum, ele é usado em todos, em todas as situações, em todas as, digamos assim, em todas as situações sociais, desde a pessoa mais simples lá do campo até o mais, digamos assim, o xeritito de doutor. O que é o senso comum? O senso comum, escute, é o conhecimento adquirido pelas pessoas, a partir dos costumes, das experiências e vivências cotidianas. Por exemplo, épocas passadas, era comum dizer que quem chupava a manga e bebia leite podia morrer. Era o senso comum, não é verdade? Há um senso comum que numa sexta-feira 13, vê um gato preto ou passar debaixo de uma escada, isso é um senso comum. E essa, do sol nascer, o sol expor, o sol nascer, mesmo na NASA, nos ambientes acadêmicos mais evoluídos, esse senso comum é usado. É lógico. Josué usou a linguagem da época. Aqui pra nós, aqui pra nós, na Idade Média, Idade Média, a igreja cristã da Idade Média, de 416 d.C., a 1453, Idade Média, ela ensinava que a Terra era o centro, a teoria geocêntrica, que a Terra era o centro e que tudo girava em torno da Terra. Verdade. Só que, lá por volta do século XV, XVI em diante, com a Renascença, surgiu quem? Galileu, elei, Nicolau Copérnico, que, através de pesquisa científica, constatou-se que a Terra e mais em outros planetas giram em torno de quem? Do Sol. Do Sol. O Sol. Então, hoje, é como a Terra tem dois movimentos, tem rotação e translação, não é? Agora, mesmo assim, cientificamente sendo provado isso, sempre se, é corriguente dizer, o Sol se impôs, o Sol nasceu, não é? Muitos cientistas, muitos astrônomos, é, muitos, digamos assim, doutores, quem não usa? Então, não é por causa disso que vamos aqui, agora, denegrir a palavra de Deus, porque o Seis Comum é um requisito, é um quesito, digamos assim, não é? De linguagem, que ele é simples, objetivo, e que denota o momento, não é? E que não tem nada de errado em usá-lo. Ok, professor? É verdade. Maravilha. Podemos ir para a síntese do tópico 2, ou sinopse, como está em tela? É assim, as limitações, as limitações, humanas, ou uso de diferentes gêneros literários, e o emprego de linguagem comum, não anula a inspiração divina dos autores da Bíblia. Não anula. Se anular, então vai anular. Fala do doutor, do astrônomo, do físico, que ele, no seu dia a dia, ele usa, eu só nasceu, o sol nasceu, o sol está aqui para nós, né? Então, pode ser. Talvez se ele fosse falar uma linguagem antiga, porque olha, a rotação, você, não tem esse negócio, eu moro no sol poente, eu só nasci. Não, eu moro na rotação tal da Terra, no hospital da rotação, você não vai falar, é linguagem comum, para todo mundo entender, Existe, existe o sol, existe dois movimentos da Terra, né? A rotação, que é o movimento que dura 24 horas, não é isso? é o dia, e a transladação, que é o movimento que dura um ano, então, é isso aí, mas foi descoberto quando? Século XVI, querido. Agora, mesmo recentemente, eu estava vendo uma matéria sobre isso aí, existe um planeta na Terra, salvo engano, Mercúrio, é um dos maiores planetas, o maior planeta que ele tem a mancha, segundo algumas teses, ele gira 170 mil quilômetros por hora, e ele é maior do que a Terra, várias vezes, só o fono que existe nele, perene, é do tamanho da Terra, e o dia dele, o nosso giro aqui, é 24 horas, e ele possui um planeta gigantesco, mas enorme mesmo, não sei quantas terras cabem nele, ele gira tão rápido, que o dia dele é nove horas, em torno de nove horas o dia, como Deus é poderoso. Ainda bem que ele está bem distante de nós, está bem, deixa para lá, mas isso é questão de gravidade, para equilibrar o cosmos, muito bem, detalhe, a Bíblia é um livro que foi escrito na linguagem da época, na linguagem da época, a linguagem simples, objetiva, clara, eu vou aqui, atrás de mais algumas adentro, a Bíblia, não tem uma linguagem científica não, meus irmãos, quer ver um exemplo, quando foi escrito os salmos, por exemplo, não existia a palavra depressão, não, não existia a palavra frustração, não existia, são termos recentes, que a psicologia criou, a partir do século XIX e diante, com o subimento da psicologia, depressão, inclusive depressão, é algo do século XX para cá, mas se você ler o salmo, você vai ver o sintoma da depressão, o sintoma da frustração, vamos ver, Davi, ele vê essas partes, dizendo, que eu estou triste, estou angustiado, o que é isso? É o que? Se toma de frustração, depressão, vemos o caso de Eli, então, a Bíblia trata da linguagem comum, tudo que a Bíblia diz, a ciência hoje tem comprovado, tem, que é verídito, vamos lá gente, só um exemplozinho aí pastor, por exemplo, Jó, Jó escreve a constelação, isso, como é que sabia naquela época? Exato, mas existia, então Deus fez ele entender, quando você vai ler o livro de Salomão, vê tanta sabedoria ali, eclesiástico, agora, interessante, esse assunto, na próxima lição, que vai ser sobre a inerrança da Bíblia, vai trazer, vai ter mais clareza, mais luz, vamos lá, terceiro tópico, como está falando, está em tela, tem como assunto, o que? O Espírito, Santo e a Bíblia, vamos lá, conforme está em tela, 3.1, a inspiração do Antigo Testamento, está aí, nós grifamos, a Bíblia é categórica, em reiterar, sua inspiração divina, o Registro de Juízes, ensina, que os livros, está de azul aí, para deixar bem, é bem claro, não é bem patente, que os livros de Moisés, são mandamentos do Senhor, Esdras reconhece como inspirados, os livros de Jeremias, a Geu e Zacarias, a respeito da inspiração da lei de Moisés, e dos profetas, Zacarias ensinou, que os seus escritos, eram as palavras do Senhor dos Exércitos, enviara pelo seu espírito, mediante os profetas, fechando, o próprio Cristo, Jesus, né, lógico, ele é o, todo o Antigo Testamento apontava para ele, misto na lei de Moisés, a lei de Moisés, os profetas, e os escritos, como livros, inspirado, Lucas 24, 44, fechando esse, ponto 1 do tópico 3, essas declarações, óbvio gente, atestam o que? que o Espírito Santo, né, é a fonte originária, de inspiração, não só do Antigo Testamento, mas de toda a Bíblia Sagrada, professor Silas, é com o senhor, ó pastor, os escritores do, do, do Novo Testamento, principalmente agora, depois que eles tiveram, que Jesus revelou, que o Espírito Santo, né, estaria com eles, tal, eles tinham convicção da inspiração, acerca do que eles escreviam, eles sabiam que era, que era de Deus, né, pois eles falavam, reconheciam, com o mandamento, profecia, né, a palavra de Deus, pelo Espírito Santo, às vezes dizia claramente, assim diz o senhor, assim diz o senhor, muito bem, os escritores do exército, reconheciam que o Espírito Santo, estavam com eles, agora, eu estou falando no caso do Novo Testamento, e o mesmo Espírito Santo, que inspirou, os autores do Novo Testamento, foi o mesmo do Antigo Testamento, não há diferença, não há diferença, muito bem, e aí eu quero acrescentar aí, um ponto interessante, observe, para jogar mais luz, para entendermos, o que nós estamos estudando, né, sobre esse tópico, tópico 3, o Espírito Santo e a Bíblia, e a inspiração do Antigo Testamento, observe, em todo o Antigo Testamento, deparamos, deparamos-nos, com expressões, tais como, falou o senhor a Moisés, dizendo, êxodo 14, 1, a palavra, a palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor, dizendo, Jeremias 11, 1, tu, pois, ó filho do homem, profetize e dize, assim diz o Senhor Deus, profeta Ezequiel, 39, 1, outra, assim diz o Senhor, a Móis 2, 1, queridas, queridos irmãos, tais declarações, são usadas, mais de 3.800 vezes, e demonstram com clareza, que os escritos, e que os escritores, do Antigo Testamento, tinham plena consciência, de estar entregando, uma mensagem, autorizada, inspirada, da parte de Deus, ok professor? Sim, maravilha, então agora vamos para 3.2, estamos no tópico 3, o Espírito Santo e a Bíblica, 3.1, vimos a inspiração do Antigo Testamento, 3.2, vejamos agora o que, qual é o assunto o Senhor? A inspiração do Novo Testamento, o Senhor pode ler para nós? Vamos lá então, a inspiração do Novo Testamento, diz assim o texto, o Novo Testamento possui dois, pressupostos básicos, da sua inspiração, só um pouquinho, então possui dois, Dois, primeiro, qual é mesmo? A promessa de Cristo, de enviar o Espírito Santo, para guiar os discípulos. Isso aconteceu já para o Senhor? Já aconteceu, já aconteceu, já aconteceu, Atos, né, capítulo 2, Atos 2, Muito bem, continua. Os escritos B, os escritos bíblicos, que vindicam esse cumprimento, está lá em Atos também, com os escritos de Coríntio, nesse aspecto, nesse aspecto, Paulo Delcara, que escreve sobre a orientação do Espírito Santo, agora já conhecia o Espírito Santo, no Testamento, já estava com ele, o Papa Jesus falou, e que suas espístolas são a palavra de Deus, Pedro reconhece essa verdade, e classifica os livros de Paulo como escrituras, nessa direção, vários outros textos apontam para a ação do Espírito Santo, nos escritos da Nova Aliança. Suas observações sobre esse ponto? Pastor, é o mesmo Espírito que atuou lá, é o mesmo que atuou no Novo Testamento, no Novo Testamento, em inspiração, os profetas. Isso. Isto é, não houve dois Espíritos para a inspiração divina. Muito bem. O comentarista cita dois pontos básicos, a promessa de Jesus, sobre a enviar o Espírito Santo, no caso do Novo Testamento, e o seu cumprimento, que de fato aconteceu, maravilha. O próprio apóstolo Paulo declara que escrevia sobre orientação do Espírito Santo. Que Espírito Santo é esse? É o mesmo lá atrás, do Antigo Testamento. Os outros autores falam a mesma coisa, a inspiração divina, como cita no início da lição, ela é plenária. Podemos dizer então que Jesus não somente confirmou, ratificou tudo, que o Antigo Testamento é a palavra de Deus, conforme está em Lucas 24, 44, João 5, 39, diz examinar as Escrituras. Isso. Como também prometeu o mesmo para o Novo Testamento. Jesus prometeu, afirmou, que o Novo Testamento tinha a mesma inspiração que o Antigo, ou as Escrituras do Antigo Testamento. como é que ele prometeu isso? Ele prometeu afirmar que o Espírito Santo ensinaria todas as coisas aos apóstolos e os guiaria. Isso. em toda a verdade é o Evangelho de São João, 14, 26. Então, aqui para nós, não é? Eu quero crer que isso aqui é matéria simples, matéria fácil, fácil, fácil. O nosso povo é um povo que crê na palavra de Deus, não é? Eu sei que tem alguns que começam a fazer alguns cursos na área do ensino superior, na área de humana, e aí se deparam com professores críticos, queridos, deixa criticar. O importante é você crer na infalível, perfeita e gloriosa palavra de Deus. Por último, 3.3, a obra da regeneração e a iluminação. Vejamos aí em tela. Então, nós estamos vendo o tópico 3, o papel, o agir, a obra, o atuar do Espírito Santo na Bíblia. Vejamos aí o slide do item 3. Nós ouvimos que no Antigo Testamento, o Espírito Santo desde o Gênesis a Malaquias, ele inspirou, dirigiu, guiou os autores. Vimos também que todo o Novo Testamento, desde o Evangelho de Mateus até o Apocalipse, tudo foi inspirado pelo mesmo Espírito Santo, como disse Silas, que inspirou os escritores do Antigo Testamento. Agora, vejamos o papel da obra do Espírito Santo em usar esse conteúdo inspirado para mudar as pessoas. Vou ler aqui, está em tela, está de vermelho aí, ó, a obra da regeneração e iluminação, de vermelho. A Bíblia ensina que o Espírito Santo, ó, observe, testifica de Cristo e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Desse modo, o Espírito Santo atua no processo da salvação e produz a fé regeneradora. Através do quê? Através do quê? Através do ouvir e do crer na palavra. Então, o Espírito Santo, deixa eu interagir, pega a palavra, o conteúdo que ele mesmo inspirou aos escritores e pega esse conteúdo quando é ministrado e pregado e faz a obra dos corações. Detalhe, do coração que crê. Continuando, diazou, nesse aspecto, o Espírito Santo não apenas inspirou as palavras da salvação, como eu já disse, mas também aplica ao coração humano a fim de regenerar os pecadores. Sem esse mover, isto é, sem a ação do Espírito Santo, não é possível nem aceitar e também nem entender a palavra de Deus. Ok? Essa ação em conduzir pecador a compreender as verdades bíblicas chama-se iluminação conforme Efésios capítulo 1, verso 18 do Espírito Santo. É o Espírito Santo que ilumina o entendimento. Fechando de vermelho, porém, ressalta-se que o Espírito Santo, olha o detalhe aí minhas irmãs, meus irmãos, ilumina o que ele já tem inspirado. Não se trata de nenhuma nova revelação. Conforme Gatas capítulo Gatas capítulo 1, verso 8 e 9, aí está 11, capítulo 1, o Espírito Santo está bem claro lá, né? Que o que tinha que ser revelado já foi revelado sobre Sebastião Sirius. Pastor, é o seguinte, a expiação da Escritura não foi apenas para ficar como uma obra literária ou só o conhecimento do seu teúdo, do que nela está escrito. Ela produz seus efeitos para a salvação do homem. É verdade. A promessa de um salvador se cumpriu com o nascimento de Jesus, sua morte, sua ressurreição. Maravilha. Agora, os efeitos da regeneração, da transformação, redenção, está em plena atividade, em plena prática e cumprimento pelo Espírito Santo, mesmo Espírito Santo, quem inspirou. Então, a Bíblia é realmente uma obra literária que transforma. Transforma. Quando eu falo literária, eu não quero menosprezar a Bíblia, quer dizer, é uma obra de Deus, que foi escrita, literária, que está escrita, de Deus, mas ela provou o seu efeito. É literária inspirada por Deus. Por Deus, é uma Bíblia, é um livro, é um livro, está registrado o que Deus quis inspirar, o que Deus inspirou, a sua revelação através da Escritura. E ela produz seus efeitos salvíficos. Muito bem. Tudo que Deus, minhas irmãs e meus irmãos, eu não paro de repetir isso. Tudo que Deus quis dizer, quis revelar, quis mostrar para a humanidade, já está bem claro, bem explícito, está tudo explícito na palavra de Deus. Aqui está o manual por excelência de Deus. Aqui está todas as respostas de Deus para as questões existenciais do ser humano. Amém? Amém. É só ler. E tem um detalhe, não estamos sós, temos o Espírito Santo que vai nos guiar, vai nos iluminar. Você ia falar alguma coisa? Eu ia só falar o seguinte, passou, pegando o gancho que o irmão falou, que é a Bíblia, ela é um produto perfeito e acabado. Muito bem. Acabou, não tem mais, é ponto final, já colocou um ponto. O que Deus queria falar e quis falar já está registrado. Nada mais acrescentado. É só ler e obedecer. Muito bem, queridos, fechando esse ponto 3 do item 3, aliás, o tópico 3, nós estamos falando sobre, não é? O tópico 3, o Espírito Santo e a Bíblia. E fechando, vimos aí que a obra da regeneração e iluminação, apenas eu quero fazer a seguinte observação, o Espírito Santo repitou, não apenas inspirou as palavras da salvação, mas também as aplica ao coração humano a fim de regenerar os pecadores. Por isso, minha irmã, meu irmão, eu e você, não podemos deixar de pregar, temos que pregar a palavra. Verdade. Né? Paulo e Romano diz, né? Como crerão se não ouvir? E como ouvirão se não há quem pregue? Pregue a Bíblia, pregue a dor, ensina a dor, ensina a palavra. Aqui pra nós, irmão. Ei, o Espírito Santo usa, não é a tua experiência, não é a minha experiência, não é a nossa archologia, o Espírito Santo usa, não é o livro, a mensagem do fulano e tal, do Beltrán, do Cicrão. A única mensagem que o Espírito Santo usa para mudar a história do ser humano é a mensagem que ele mesmo inspirou a palavra de Deus. Pura verdade. Fechando, o Espírito Santo, escute, lança a mão da palavra e aplica o coração a fim de produzir o arrependimento e a fé. Eu e você, nós somos frutos, consequências do agir, trabalhar do Espírito Santo através da palavra em nossos corações. Vamos para cisto tópico, né? Aí em tela, por favor, cito tópico ou sinopse, né? Pode voltar à tela anterior que está lá, a sinopse ou a sinopse do tópico, vamos lá? Diz o seguinte, a sinopse, a Bíblia reivindica a inspiração do Espírito Santo em todas as palavras das escrituras. Muito bem. Aí em tela, não esqueçamos, a Bíblia reivindica a inspiração do Espírito Santo em algumas, em algumas? Não, em todas as palavras. É? O menor sinal, o tio J, como diz aí, o menor sinal, ele é inspirado. Nada passa sem o crivo do Espírito Santo. Verdade. Amém? Amém. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, chegamos ao término da nossa aula, né? Da lição número 2, em 2022. É, está, ano de bênção, ano de vitória. E aqui para nós, Silas, esse ano começou muito bem porque estamos estudando o manual da vida. Manual da vida. É, aquele que nos ajuda a viver, a, digamos assim, agir e a nos conduzir conforme o querer de Deus. Silas, vimos na lição número 2, os seguintes tópicos. Tópico, vimos a doutrina da inspiração bíblica. Vimos que a inspiração bíblica é divina, que a inspiração bíblica é verbal, que a inspiração bíblica é plenária. No tópico 2, vimos a inspiração divina e os autores da Bíblia, né? Vimos a inspiração dos autores, vimos as limitações dos autores, os diferentes gêneros literários, de linguagem, e também a linguagem de senso comum. E por último, o tópico 3, falou, falou sobre o Espírito Santo e a Bíblia. Vimos, a inspiração do Antigo Testamento, o Novo Testamento, e vimos o trabalhar e o agir do Espírito Santo atual usando o que ele revelou e inspirou aos escritores da Bíblia. Agora, vamos para a conclusão, né, Silvio? Vamos para a conclusão. A conclusão é o seguinte, a Bíblia é a palavra de Deus, escrita, ela foi inspirada verbalmente, e seus autores a escreveram inspirada pelo Espírito Santo. A inspiração da Bíblia é plena, todos os livros e palavras da Bíblia têm total e completa autoridade. Esse ensino concorda com a nossa declaração de fé que professa crer na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Sua fala. pastor, é o seguinte, a inspiração bíblica, ela foi executada, foi dada com poder, autoridade. Ela revela o poder, o poder, a soberania e o amor de Deus para com os homens. Isso. O propósito dele foi esse, né? Seus escritores foram pessoas de diversas personalidades, de diversas épocas também. Olha só a junção, a conexão de tudo isso. Isso. O que não invalidou e nem impediu o que Deus quis revelar a humanidade? Muito bem. Faz estado aqui tudo, né? Muito bem. Na Bíblia. Podemos dizer então, professor Ciro e minhas irmãs e meus irmãos, para fechar, a Bíblia, queridas e queridos, é a revelação de Deus escrita para a humanidade. Tudo que Deus quis dizer, está dito, sua inspiração divina e sua soberania como única regra de fé e prática, para a nossa vida, constitui a doutrina basilar da fé cristã. Então, é a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Estuda a palavra. Leia, leia, leia. Professor, eu não entendo nada. Não se preocupe em entender não. Leia. E peça o Espírito Santo para que a pessoa entenda. Leia. Aqui está as palavras de ânimo e de consolo para que todos nós possamos, em 2022, sermos abençoados. Professor Silas, é com o senhor o término. Bem, meus irmãos, chegamos mais no final de um estudo da palavra de Deus. Eu creio que você aprendeu bastante coisa nesta manhã. Procurei a Bíblia. Leia que ela vai surtir um efeito. Isso. Ela tem seus efeitos. Vai lendo. Mesmo que o pastor falou, mesmo que você não entenda, mas vai lendo. Vai lendo. O Espírito Santo vai te iluminando. está escaricendo a leitura da Bíblia. Domingo, a próxima lição vai ser a lição do número 3. Irmão, já 16 de janeiro. É, rapaz. 16 de janeiro. Vamos chegar na metade do ano já. Que tem por título A Inerrância da Bíblia. É um tema que você... Nós não vamos falar nada aqui agora. Só o pastor Egito vai dar essa explicação. Se Deus quiser, detalhe, meus irmãos, esse tema vai apenas corroborar. Sim. Não é? O que já tem sido falado. Vai ampliar. É verdade. Não perca. Vai ser uma benção. Não é, professor? Vamos Jesus. Muito bem. Encerramos, né, pastor? Vamos orar pelos irmãos, pelos amigos que têm participado conosco, por todos, né? e para que em 2022, que começou abençoado, continue abençoado, que todos nós alcancemos aquilo que Deus tem para nós preparado. Isso, vamos orar, né? Vamos orar. Pai Santo, queremos orar, ó Deus, por todos os irmãos, irmãs, todas as famílias, todos os lares, todos os irmãos da Debe e de todas as demais igrejas, aqueles que participam conosco, dessa EBD. Pai, por teu Espírito Santo, ó Senhor, através da tua palavra, edifica, consola, conforta, ó Senhor, orienta-nos, guia o teu povo. É o que nós te pedimos neste momento, Pai, no nome de Jesus Cristo. Adebe, 2022, o ano espiritual. Bom, ficou, foi ensaio, mais uma vez. Adebe, ano 2022, o ano da renovação espiritual. Deus abençoe a todos. É o nosso tema para este ano de 2022. É o tema nosso, é o nosso lema, né? Adebe, 2022, o ano da renovação espiritual. E, aqui para nós, irmãs e irmãs, a verdadeira renovação começa através do Espírito Santo, por intermédio da palavra de Deus. Então, tem ela como sua amiga, né? Com a amiga. Deus abençoe a todos, Deus abençoe os irmãos, e até a próxima. Até a próxima, Deus quiser. IBADELE, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília, material autodidático. Você também pode estudar por extensão, por ensino à distância ou de forma presencial. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. E os nossos cursos para ensino à distância, você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. Em nossos cursos presenciais, cursos de formação em psicologia pastoral, formação em ciência da religião e formação em educação religiosa. Lá em Badebe, você tem preços a custo acessível. Entre em nosso site, conheça os nossos cursos. www.ibadebe.com.br ou pelo telefone 613573-1578 IBADER Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília www.ibadebe.com.br Tchau, tchau.